Ai Então vem que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder No sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei Tapete, mãos e pés Noite, chuva, sorriso Você é o resumo de tudo que eu preciso Sol na madrugada que esquentou o meu colchão Lua, gota e som Te mostro como é bom Dois corações embalados na batida O mesmo compasso que alegrou a minha vida Se tudo fosse como eu quisesse Você estaria aqui Se tudo fosse como eu quisesse Ninguém precisaria partir Então vem que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder No sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei Se tudo fosse como eu quisesse Se tudo fosse como eu quisesse Você estaria aqui Se tudo fosse como eu quisesse Ninguém precisaria partir Então vem que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder No sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei E aí eu ouço a tua voz e o resto fica mudo Minha boca não sabe te esquecer Se meu erro é te querer Se meu erro é te querer Erro sem me arrepender Então vem que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder No sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei No sonho em que te deixe esta canção Então vem que te deixe esta canção